Sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Aí! Valtinho, fala aí! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Aí! Hoje a nossa convidada é a Luciana Pax. Posso te chamar de Lu? Claro, fica à vontade. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Ela é professora, nas horas vagas também é influencer, viu, pessoal? Tem muito assunto para falar com nós, mas acredito que com o tempo não vai dar para falar tudo. Mas ela tem um assunto bem interessante para falar com nós. Quer se apresentar um pouquinho, Lu? Bom, Lu, né? Pode me chamar de Lu lá também no Instagram, onde você me achar, Lu Pax. Pode passar o Instagram também. É arroba lupax, tá? Pode me procurar lá, tem todas as explicações, todo o assunto que a gente vai conversar hoje. Legal. Lu, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e uma das coisas que me deixou bem motivado em conversar com você foi da tolerância à lactose. Eu, sinceramente, pessoal, eu não entendo muito esse assunto, mas eu sei que é um assunto tão vasto. É um assunto que dá aí horas e horas de conversa. E eu tenho amigos também que já passou por isso, né? Conta um pouco dessa história aí para nós, assim. Porque você, sendo professora, como é que você chegou nesse lado dessa tolerância à lactose, desconhecimento? Então, eu não estava nem preparada para ser mãe de terceiro filho e logo me descobri gestante do terceiro. E ele nasceu. E aí, no desfraude, né? Ele não conseguia desfraudar. Esse é o mais novo. O mais novo, o Lourenzo. O Lourenzo. Lourenzo, de oito anos. E eu não conseguia fazer o desfraude porque ele não conseguia. A barriga sempre solta, resfriados constantes, secreção nos olhos, tudo mais. Eu fiquei quatro meses tratando como virose. Levava no PS e aí hidratava, alimentava, logo parava de novo. Então, quer dizer, você levava no profissional, ele também tinha essa dificuldade e você ficava no desespero. O que que está acontecendo? Sim, porque a criança, quando ela solta a barriga e tal, ela desidrata muito rápido, muito rápido. Então, eu via que ele não se alimentava. Quando ele, né? Que ele sentia assim que toda vez que ele se alimentava, ele passava mal. Ficava ruim com dor de barriga. Você começou a perceber isso na hora que você se alimentava ele com leite. Isso. O leite mais o leite, esse é leite industrializado. Isso, na verdade, foi quando ele foi pra escola, né? Que eu tive que colocar a fórmula, né? Do leite da creche. Então, eu não tinha muita opção, né? Era a fórmula da creche que eles davam pra ele. Eu não tinha nem ideia. De jeito nenhum. Então, pode dar, mãe? Pode. E aí, começou a acarretar e a tia chamou e falou, Olha, Lu, eu preciso fazer o desfraude com ele, mas eu não consigo. Eu falei, é, eu tô reparando mesmo, mas eu acho que é virose. Tá começando escolinha. Pode ser isso. E aí... Então, é interessante, porque até as professoras, as tias, né? Que são da escola, elas não tinham preparo, elas não tinham conhecimento do que tava acontecendo. Não. Foi, na verdade, foi um aprendizado até pra elas, eu acho. Porque como ele ficou muito tempo com elas, né? Depois de toda a descoberta e tudo mais, eu acho que foi uma ajuda pra elas saber lidar com essa situação. Que depois de um ano e meio, dois anos, o Lourenço na creche, foi descoberto outra criança. Ah. E aí, elas já estavam mais preparadas. E estavam com os mesmos sintomas. Sim. Daí, a mãe veio me procurar. Então, foi muito rápido. Foi muito mais rápido do que o Lourenço. Ah, tá. Então, teve que ter, como eu disse, teve que ter um acontecido pra eles começarem a pensar de uma outra forma, né? Sim, sim. Eu tenho uma curiosidade, assim. Como que eles acabaram descobrindo... O seu neném, ele tomava o leite na casa normal e lá... Eu falo leite, não sei se por causa de ser tolerância. É o leite ou é derivado ao leite, que possa ser também. E lá na creche, também se tomava o mesmo leite. Não, são fórmulas diferentes. Então, será que foi essa fórmula que fez a diferença? Na casa, ele passava mal ou não também? Então, na verdade, em casa, eu não complementei a alimentação com leite. Ele só comia. Então, como ainda ele tava mamando no peito, não tinha problema nenhum. Entendi. Era só na creche. Tá. Que aí recebia a fórmula e ele passava mal. E passava muito mal mesmo, que chegava a desidratar ele. Aí começou a ter esse desespero seu. Sim. E como é que você fez pra... Então, a minha sogra, quando era pequena, teve essa alergia, que é diferente da intolerância. É. Né? As pessoas precisam começar a levar... É, muito. E a criança, né? Pessoa antiga, a mãe nem deu essa tanta importância. E aí, acabou ela tomando leite de novo e ela hoje... Só que ela comentou comigo. Porque é uma família alérgica, né? Família do meu marido, né? É alérgico. Luciana, será que esse menino não é alérgico? Falei, é alérgico? Será? E aí, eu fui procurar uma ajuda. Ela falou assim, olha, vai procurar uma alergologista. Uma alergologista, ela é melhor do que a alergista. Por quê? Porque ela faz um tratamento mais medicinal, sem muito antibióticos, sem muito remédio forte, que faça muito mal pra criança, mas lá na frente. E eu sempre dei mais créditos para tratamento mais natural. Sim, é, porque é por causa da criança. Né? E aí, eu peguei e procurei alergologista. E aí, virou a pediatra dele também, inclusive, e ela é intolerante. A pediatra? A pediatra. Então, quando ela relatou isso, quando eu comecei a relatar isso pra ela, ela falou, Luciana, esse menino tá com intolerância à lactose, bora fazer o exame. E aí, ele foi feito, foi feito o exame. Muitos me perguntam como que é feito o exame, eu vou contar pra vocês. É, eu já ia, era essa a minha... É. Fala assim, Luciana, mas como que é feito o exame? É um exame de sangue, tá? A pessoa vai lá, ele era uma criança, né, de dois anos e pouquinho, então. E ele tira, tira a primeira, primeira coleta normal. Tem que fazer um jejum, alguma coisa? Faz jejum, faz jejum. Não pode. Das oito horas... Isso, as oito horas normal. O jejum é o normal. Porque é o que a criança aguenta, na verdade, também. Oito horas de jejum, tira, faz a primeira coleta, daí eles dão a lactose pra você tomar. O que que é a lactose? É açúcar do leite puro. E aí, a pessoa toma, no caso, o Lourenço tomou, e aí dá 15 minutos, eles coletam, dá 30 minutos, coleta de novo. Pra quê? Pra ver quanto tempo ali a lactose reagiu dentro do organismo. Ah, então eles vão lá... Pra dar o resultado. Pra dar o resultado. Por quê? Porque ele dá uma diferença muito grande. Entendi. E aí foi diagnosticado a intolerância à lactose severa. Lembrando que tem a severa genética e tem a severa depois adquirida, depois de adulto, que muitos não sabem. É complicado, porque assim, tem a pessoa que é tolerante à lactose, tem a alergia e tem depois todas essas escadas internas, a severa, não severa e tudo mais, né? Pra criança, no caso, quando você descobriu, qual que depois foi, assim, esse tratamento que você fez? Porque, não sei, eu sou, assim, até, não vou falar ignorante, mas desconhecido dessa parte, não toma leite, acabou, não vai comer, sei lá, queijo, não tem alguns derivados. Tem que parar com tudo, 100%, por ser uma criança, assim, como é que... Então, Valtinho, eu costumo dizer que eu dei muita sorte com a pediatra dele, porque como ela é intolerante, então ela soube me guiar melhor. Muitos profissionais chegam e falam assim, corta o leite, corta o derivado, você vai melhorar, sim. E o corpo precisa disso também, né? Sim, sim, é necessário. Só que daí ela foi me instruindo, como ela é de Sorocaba, ela foi me instruindo, olha, Luciana, você vai em tal lugar, tal lugar, não fique desesperada. Eu fiquei desesperada no momento, né? Você não tá esperando aquilo, né, aquela notícia. Ela falou, olha, você vai em tal mercado, assim, tem lá aquilo, tem o leite, tem o achocolatado, tem o pão. Lembrando que naquela época, 8 anos atrás, 7 anos atrás, gente, o pão era horrível. E não tinha todo um trabalho. Porque tudo que meus filhos comiam, eu experimentava, experimentava. Então, eu experimentei o pão dele. Gente, dava dó. É, porque era difícil, né? É. Totalmente fora, né? Porque aí tem um gosto, né, diferente mesmo. Gosto diferente. E ele passava por isso daí. Aí você começou a entender, fruta, pode comer? Todas, todas as frutas. Mas ela, aí no caso da fruta, é mais o açúcar, né? Mas assim, ela é liberado... É, mas aí o açúcar, como é o açúcar natural da fruta, ele é descartado. Porque o açúcar mesmo, a lactose, é o açúcar do leite. Então, aí ele tem, aí ele tem uma, a dietinha dele regrada, né? Isso. Em toda essa parte. Aí você foi, você tem mais filhos, né? Tenho. Então, a pergunta é, da escadinha pra trás, você chegou a descobrir deles também se tinha alguma coisa? Então, a Paloma mais velha, de 18 anos, eu quase perdi ela com 2 pra 3 anos, porque ela simplesmente parou de se alimentar. Parou de se alimentar, eu fui parar no homeopata em Sorocaba, porque queriam internar, dois médicos queriam internar ela aqui. E eu fui parar lá em Sorocaba com o homeopata, e ele falou assim, a sua filha está com trauma por você ter tirado ela do peito. Mas esse não tinha nada a ver com... Nada a ver. Nada a ver. Eu passei uma experiência, assim, que pode... É uma outra, um livro... É um livrinho. Pra contar aqui pra você sobre a experiência da Paloma. Mas é um livro também. A Paloma eu descobri porque ela tem a alergia ao conservante do leite. Então, não é toda a marca de leite que ela pode consumir. É porque eu ia fazer essa pergunta. Não pode ser, já que o mais novinho ele tem, é hereditário ou não é hereditário? É o corpo que sente essa diferença ou não? É, na verdade, a pediatra queria fazer o teste pra ver se era genético, se veio do pai. Sim, é isso que eu ia perguntar até chegar no pai, né? É, mas eu falei assim, faz diferença. Vou ter que cuidar? Vou ter que mudar a dieta dele? Então, bola pra frente. Mas fez do pai também? Fez. Agora aí os dois são em dieta. Estão em dieta. Mas ele é torelante ou ele é... Intolerante. Intolerante. Ele é leve. Ele é leve. Ele é leve. Ele consegue ainda consumir, mas não tem tantas reações quanto o Lourenço. E você acha que é um assunto até grande, né? Mas assim, pela dificuldade que você teve, do conhecimento que, pelo que a gente acabou vendo, foi aprendendo dia a dia, né? Com os erros daqui, acerto ali. É difícil na nossa cidade, tem uma dificuldade nessa parte aí, né? O que você pensa? Eu não sei se você já tá pensando de alguma forma juntar um grupo de pessoas pra passar informação. Que até então você é influencer, né? Então, nessa parte, acredito que dá pra você fazer alguma coisa, né? Foi nesse momento mesmo, quando eu descobri a intolerância dele e veio o Instagram pra me ajudar aí numa situação tão difícil que eu tava, né? Como eu te contei, que eu falei, peraí, meu filho sofre tanto, eu sofro tanto porque eu virei a louca de ler rótulo. Eu e meu esposo. A gente perde duas, três horas dentro do mercado, lendo rótulos. E que é o que é certo também, né? Que é o que é certo, gente. Nunca parem de ler rótulos, por favor. É verdade. Você fala assim, ah, não, esse pão ele pode. Você acha, né? E de repente, daqui um mês, um mês e meio, muda tudo e eles vão lá e pum, lactose. E eu explico muito no meu Instagram. Porque como é uma lei agora que, graças a Deus, o Põe no Rótulo conseguiu, gente, seguem aí, arroba Põe no Rótulo. Eles ajudam pra caramba. É isso mesmo. Tá descrito lá e é uma lei. Então, não existe nem padaria pequena, tá? Inclusive, eu pedi aí pra uma padaria muito grande aí na cidade, colocar a descrição dos ingredientes. É obrigatório. É por lei. É por lei agora. É obrigatório. Obrigatório. Então, não parem de ler rótulos nunca. Assim como você lê rótulo pra fazer sua dieta, pra ver quanto de sódio tem, quanto de açúcar tem, é importante quando você tem uma intolerância ler o rótulo também. Eu não falo bem só as crianças, também tem o acontecimento dos adultos, né? Mas as crianças, assim, então, você consegue perceber quando, assim, tem um casal que não sabe que o filho tem a intolerância à lactose, né? Intolerância, né? Intolerância. E, assim, ele tem como você ir já percebendo isso quando acontece com ele, que quais são os sinais, assim, que acontecem, muitas vezes, né? Colegas nossos assistindo, mães assistindo, que podem se identificar. Ela fala assim, nossa, mas meu filho, não sei. Ele, como tinha uma colega minha, a Rafaela, esposa do Álvaro, ela falou pra mim o seguinte, ela falou assim, nossa, voltinha do céu, meu menino bebia. Daqui a pouco, como é que ela falava? Gorfava e chorava, 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 chorava. Ela falou assim, por Deus, tô encurtando aqui a história, mas ela falou, por Deus, uma amiga bateu no portão da casa dela e falou, nossa, mas tá chorando ele assim. Ela falou, tá, será que ele não tem, né, essa intolerância à lactose e tal, tal, tal? E não é que descobriu. Aí ela foi lá, pegou o leite por conta, porque, na verdade, não pode se fazer por conta, tem que levar no profissional. Isso é interessante, né? Mas, às vezes, o profissional também, né, não passa informação e a mãe, a criança chora, berra, ela não consegue falar, né? Tem como saber, descobrir pouquinho, você fala assim, ó, tá acontecendo isso, a criança tá daquele jeito, porque eu acho que cada fase vai, né? É, eu costumo falar que o corpo, ele responde a todas as suas atitudes e, assim, tem uma pessoa melhor pra verificar o seu filho do que a própria mãe. Sim, ela vai ser bem. E não vai embora. Secreção nos olhos é muito importante, porque o Lourenço quase operou vias lágrimais sem necessidade. O médico ia dar o encaminhamento pra fazer. E os pais, né, vendo a necessidade, não, mas ele falou... Você tá vendo o olho do seu filho todo cheio de secreção, o que você vai fazer? E parou depois disso, agora enxerga que é uma beleza. Nossa, até demais, né? Nossa, tem que tomar cuidado mesmo. Não pode se fazer a coisa na particularidade, porém procurar um profissional, mas por isso que era interessante fazer esse grupo de pessoas que não sei... Claro, depois futuramente vai ter um profissional lá, mas que troca ideias, né? Porque isso aí já vai adiantando, como aconteceu lá no... Você falou na creche que ele tava, né? As próprias tias que estavam lá também não sabiam da situação e acabou descobrindo junto. Quando teve outra criança, né? Falou, ó, tá lá, né? E tá com probleminha. Eu não tenho uma rede de ajuda aqui na nossa cidade, porque ainda é o assunto, ainda não é tão comentado, mas graças a Deus aqui a sua entrevista, todo mundo vai conhecer um pouco mais, mas a comunidade do Instagram, ela é muito, 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 assim, unida. Por quê? Porque nós não somos, assim, só os intolerantes. Ah, tá. Nós nos unimos, tá? Os alérgicos, o APLV, que é a alergia à proteína do leite que uma criança pode vir a óbito, é muito importante, né? Então, observar também se essa mãe amamenta, se essa criança gorfa o tempo inteiro, sabe? Tem falta de ar, vai procurar um profissional, nesse caso é o pediatra, né? Quando é criança, mas uma alergologista, se tá adulto, procura um gastro, um gastro ele vai te ajudar muito. E um clínico geral mesmo, ele pode fazer essa solicitação desse exame, pode. E, é bom, mas não é pra fazer pelas coxas, né, pessoal? Não. Tem que ir no profissional e mesmo assim, você tava falando sobre os grupos. Já tem esses grupos no Instagram? Não é você que tá criando, você que cria, tá pensando em fazer um projeto? Já tem uma rede, na verdade. É uma rede. Então, assim, esses dias o pai, né, de um menino, APLV, alérgico à proteína do leite, ele veio me dar a notícia, infelizmente, que alguns meses atrás, uma mamãe perdeu um bebezinho, APLV. Você sabe que eu vi, foi o que você colocou no seu Instagram? Coloquei. Ah, é um bebezinho, era um recém-nascido. Por quê? Porque o alérgico, ele nasce. O alérgico, APLV, alérgico à proteína do leite, não que o Lourenço não tenha nascido, mas o Lourenço, ele tem as etapas diferentes do alérgico. E esse pai é daqui da cidade? Não. Não, é de fora. Não, é de fora. Inclusive, ele dá palestra e tudo mais. Poxa, que legal. Trazer ele aqui também, que isso é bom, viu? Sim, sim. Porque, assim, o nosso programa já é o Fala aí, justamente pra trazer informação e a pessoa falar, né? Pode-se trazer o profissional, ok, mas muitas vezes o profissional se sente um pouco, não é bem o profissional, né? As pessoas se sentem um pouco distantes do profissional, ele tem uma fala diferente que outras pessoas não entendem, né? E, assim, pra nós é mais, assim, o normal que a gente sabe a conversa um com o outro, né? Com o seu esposo, tá sendo diferente também? Tem que ser os mesmos tratamentos com a criança? Como é que é? É o mesmo tratamento, mas não obedece, né? Não obedece, porque, assim, né? Os homens são mais marrudos. Não, não tenho nada, fica tranquilo, eu tô bem, né? Mas aí pega uma gripe e tá chorando nos cantos. Não, ele faz o uso do leite, né? Do mesmo, do Lorenzo. Eu procuro não mudar de marca, isso é muito importante. Mas é o leite? Não, pode falar a marca, é o leite? Eu uso o Jussara. Ah, o Jussara. Tá. O Piracanjuba, o Lorenzo teve uma intoxicação alimentar por um outro motivo e o paladar dele mudou, lembrando que o paladar do intolerante e alérgico muda. Nossa, mas isso é interessante porque, assim, ó, se é um leite que eles falam que o pessoal que é intolerante, então pra cada marca também tem alguma diferença. É, porque, porque, que nem eu falei, ideia de lei, é, aqueles comprimidinhos que todo mundo fala, né? Ah, e se tomar um comprometinho, ele pode comer tudo. Não, gente, não é assim que funciona. Tem que ler as letras pequenas. Não, é porque, é que, assim, criança, fala, ah, então eu vou tomar um comprimido, vou comer o meu brigadeiro. Mas ele não quer um brigadeiro. Ah, tem um limite também. Né, tem um limite. Ah, então eu vou tomar um comprimido, vou tomar uma bola de sorvete, então? Só que não é só uma bola de sorvete que uma criança quer, nem nós queremos só uma bola de sorvete. Nossa, você falou do brigadeiro, eu não tinha muita noção. Pra você ver, a cabeça nossa é o leite ao leite. Não, leite líquido branco... E o biscoito de polvilho? E o salame? Salame. Salame. Então, é, é muito, é amplo, é amplo. Quando fala leite, você só foca nos derivados. É, é. Não, mas é amplo, é muito amplo isso. Olha, eu, sinceramente, tá tendo uma aula, pra mim, assim, muito curta e rápida, né? Porque eu também não sabia. Dos derivados, tudo bem, né? A amplitude do assunto também, né? Claro que, é, deixar bem claro, pessoal, é, profissional é profissional. O que a gente tá passando, realmente, é o que passou. A gente tá querendo que vocês se identifiquem. É legal, é, acredito que deve ser um projeto futuro seu, de você tá fazendo tanto Instagram, tanto um YouTube, um canal pra cidade, né? Porque é tudo bem, até pode pegar fora, né? Daqui, mas dentro da cidade tem muito problema. E as pessoas aqui dentro não acham quem, né? Pode acontecer até o que aconteceu que a gente não quer do próprio nenenzinho ali. E ele tinha, ele era muito novo, era meses, meses, meses. O pai, né, não conseguiu ainda ter uma conversa com a mãe. A mãe só veio contar a notícia agora, porque ela tava muito abalada, a família tava muito abalada, porque não deu tempo de salvar. Ele teve uma anafilaxia, fecha o glúteo da garganta e não consegue respirar, infelizmente se vai. Não é o caso do Lourenço, graças a Deus, mas tem várias reações que o intolerante ele sente muito. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, você é professora. Sim. E dentro da escola, de que faixa etária é a criançada que você... Eu trabalho com a faixa etária de 10 a 18. Tá, e você nesse feeling, assim, de dar essa olhada pra criançada e tudo mais, você chega a perceber deles lá alguma coisa disso na escola? Porque até então vocês ficam, né, horário integral, né, que devem ser. Então eles comem lá, tomam café e tudo mais. Teve algum problema, assim, dentro da escola que você falou, talvez, ó, esse menino tem que olhar com outros olhos, aqui tem que ver direitinho, porque, né... É, na nossa escola nós não tivemos caso ainda. Mas eu já pedi, por favor, pra direção que se assim que vier esse caso, eu quero tá contando também no meu Instagram, porque é muito importante. Sim. Então é interessante sempre tá prestando atenção na criança, porque às vezes acha que tá com resfriado, uma alergia. Ah, é uma renite, que nem é diagnosticada a renite, né, só porque tá espirrando é renite. Mas procurar uma ajuda médica aí e fazer um exame. Ah, eu acho legal. Eu achei, assim, tem mais alguma coisa que você quer colocar pra que as pessoas saibam? Porque, na verdade, como eu também não sei 100% na profundidade, você pode passar alguma outra informação que a gente não deve tá passando e possa ser de interesse deles, ou se tem... Então, lá no meu Instagram, eu não dou só dicas dos produtos sem lactose. Pode passar de volta no Instagram, tá? Eu explico o que que é, gente, é lá, ó, arroba lupax. Lupax. É, eu explico o que é o zero lactose e o que é sem lactose. As pessoas confundem muito. O sem lactose é que tem um enzima, aquele comprimidinho que eu acabei de falar, só que em grande quantidade no alimento. No leite, no panetone. Então, vamos lá. Sem lactose é com um comprimidinho em grande quantidade. Zero lactose é que não tem lactose nenhuma. É zero. Zero, tá? Lembrando que o alérgico à proteína do leite não pode fazer uso. Eu sempre explico lá. O alérgico. O alérgico, tá? Sempre coloco, sempre relato. Esses dias mesmo, eu acabei pegando um bolinho pro Lourenço e lendo nas descrições do rótulo, não tinha nada de lactose. E no final, né, contém lactose. Aí eu prescrevi no meu Instagram. Por ser lei, né, e por fazer a contaminação cruzada no maquinário, ele tem que colocar que contém lactose. Ah, por isso que você estava falando da padaria. Por mais que é feito artesanalmente, é obrigatório a leite. Sim. E tem uma fiscalização em cima disso? Então, falta muito isso. Ainda falta. Por quê? Porque a fiscalização cai em cima muito das maiores empresas. Ah, das empresas que já vem a embalagem, já vem com volume grande. Ah, tanto é que o Piracanjuba foi o primeiro no mercado. Em todas as questões. Foi na propaganda, né? Em todas as questões foi o primeiro. E hoje, que daí, o pessoal falou, opa, dá certo esse negócio. E aí, eles acabaram. Agora, temos várias marcas aí. Graças a Deus. Mas, precisa saber essas comparações, saber as diferenças. O APLV, ele tem necessidade de ter uma atenção maior. Porque, como eu falei, a gente pode acabar perdendo um filho por causa disso. Mas, o intolerante sempre está lendo o rótulo. Não adianta. Tem que pegar esse costume mesmo, né? Tem. Tem que pegar esse costume. Sempre está questionando. Vai pedir um lanche. Vai pedir. Gente, eu dou dicas de todos os lanches lá no meu Instagram. Que tem aqui em Tapetininga. Até veganos. Que fazem parte. Ah, não. Veganos. É isso que eu ia perguntar. Até veganos. Porque tem lugares aqui que fazem até lanche. Não só vegano. Tem a base de soja também, né? Tem, tem, tem. E o intolerante pode tomar a soja, que é tranquilo, né? Normal. Pode. Ele troca. É, parece. É isso mesmo. Você lembrou. Tem dog, né? Pra vegano e na base de soja. Tem, tem. Então, toda essa parte que a pessoa não conhece aqui na própria cidade, pode estar entrando. Inclusive, abriu uma padaria agora na Central Park. Se quiserem ver. Qual que é o nome da padaria? Pão de Ló. Pão de Ló. É interessante. Lá tem vários pães. Tem pães zero lactose. É interessante lá. Não fui conhecer ainda. Estou morrendo de vontade de conhecer. Não estamos ganhando nada, mas eu acho que isso é interessante mesmo. Nossa, gente. Olha, é apaixonante. Fascinante. E lá é um serviço artesanal deles. Sim, é ela que produz. Ela que produz tudo. Pão de Ló. Pães. É, pão de Ló. Na Central Park. Produz os pães, brownie. Sempre pergunta. Questiona. Porque como ela trabalha com vegano, produto vegano, vegetariano, sem lactose e sem glúten. Então, sempre dá uma questionadinha. Pergunta para ela. Que eu acredito que ela vai dar essa ajuda aí para vocês. Poxa, eu fui até contar uma historinha, coisa rápida aqui. Eu fui muito tempo adventista, né? Então, essa parte vegetariana, a minha parte, assim, foi... Por isso que eu falo muito do leite de soja e tal. E eles eram muito rígidos nessa parte, né? A carne vermelha não se comia. Eu tive o prazer de conhecer. Então, tinha um livro deles que era de A a Z. Que era só livro com receitas de... Tanto da couve quanto do alface misturado. Aí tinha lá carambola, tinha suco não sei do que. A gente tomava suco de tomate. Tomava... Era salada de... Abacar. Bom, enfim. Eram uns negócios muito... Mas era assim, essa parte daí. Então, eu não cheguei a saber se eu tinha tolerância, né? Intolerante ou não, não sei. Que, às vezes, dói aqui a barriga. Mas acho que é nervosismo, viu? É, quando as pessoas, às vezes, cortam por conta. É que nem eu vou fazer... Por exemplo, vou fazer uma dieta pra emagrecer. Ah, vou tomar leite sem lactose. Não faça isso. Você não é intolerante. Por que você tá tomando leite sem lactose? Ah, porque ele viu, um amigo falou... Pra ele fazer... De jeito nenhum. Isso pode afetar? Pode. Porque o seu corpo, ele vai entender que ele não precisa mais produzir a lactose. Ah, tá. Porque a lactose, ele quebra. É que nem o diabético. Ele vai entender que não precisa mais quebrar o enzima. E aí, o seu corpo mesmo, como o corpo é perfeito, ele mesmo vai parar de produzir esse enzima no seu corpo. E quando você quiser voltar a tomar seu leite normal, né? Comer com gordura. Com gordura, aquele leite bem gostoso. Você não consegue. O corpo já vai estar acostumado falando, ah, ele mesmo. Aí, o atleta vai lá e vai fazer um whey. O whey é o quê? Nossa, é leite. É leite. É aquele potão assim, né? Você não vai conseguir usar. Então, o produto sem lactose, que você lê lá no rótulo, enzimado, é pra quem tem intolerância à lactose. Que legal. Tem que ler. Agora faz que nem eu. Resolvi fazer uma dieta. Resolvi tirar o leite da minha vida. Ok. Mas eu posso consumir normalmente. O meu corpo, ele reage. Porque ele entendeu já que eu não preciso mais. Não tenho essa necessidade. Mas ele tem uma reação diferente do intolerante. Completamente diferente. Poxa, legal. Pessoal, é uma conversa grande, extensa, né? A Luciana ainda pegou um espaço na agenda dela. Foi a terceira vez que nós falamos com ela, pra ver se encaixava. Falamos aqui com a Luciana Pax. O seu ístal, Lu? Arroba Lu Pax. Isso, Pax. É influenciadora, professora. Eu queria agradecer você por aqui. Eu que agradeço. Muito convite. Foi rápido, né? Mas assim, eu acho que é de um assunto de um interesse pra várias pessoas. Assunto grande, vasto. Tendo mais tempo aí pra falar. E de coração mesmo, tá? Quando precisar, estamos aí de portas abertas pra você, tá bom? Obrigada muito, muito, muito. Eu queria muito estar expandindo sempre. Quem precisar da minha ajuda, pode me chamar no direct. Tem meu celular. Pode me chamar no WhatsApp. Fique à vontade. E usa a hashtag. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado, Lu. Obrigada a você. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.